Nesse momento, um cretino arrota um travesti. Não é essa bobaginha aqui não. Você vai ver comigo. Um pinto arrota um prédio no centro de São Paulo. Foi no ar. Noite em São Paulo. Em pontos distintos da cidade, mulheres e travestis disputam drogas. Investem no visual, nos decotes, oferecem descontos e também um travesti seminu. O ponto dessa mulher acompanhada de um travesti seminu em frente ao Jockey Club. Onde encontramos perto dali um outro travesti seminu na rua Catequese. E o preço dos travesti é mais caro. Quero dizer o seguinte. Tudo que você viu ali é pinto no centro de São Paulo. Já que não conseguiram ir lá, é o seguinte. Eu peguei um travesti desse, botei um pau inteiro pra todo mundo ver. Eu vou explicar o que eu fiz, já que não explicou aqui direito. Eu vou lá. Imagina um prédio grande. Tá lá. Eu peguei um travesti. Ele não sabia o que fazer. Eu vou lá. Tem fio no travesti. E sai. Leite pro Valtém. E eu morri de medo. Porque um pinto arrota um carro inteiro. Inteiro. Eu olhei. Dali a pouco, eu anoto a placa do cretino. Ele volta pro incrível que pareça. Eu peguei AIDS da marca Audi. Que eu não sei se é bom ou se é ruim. Mas não mostrou o que é mais furioso pra mim. Uns deixam de comer. A esposa pra comer um pinto no centro de São Paulo. Esse é só um caso. E isso não mostrou aqui. Nesses aqui, homens vão fazer sexo com travesti furioso. E eu também vou lá. A madrugada inteira balança, balança, balança. E sai leite, mas não cai pro incrível que pareça. E fiquei furioso pra comer o senhor e a senhora. E você do outro lado da rua. Vou ver a hora. São 15 pras 7 da noite. Amanhã, às 15 pras 7 da noite, eu vou colocar aqui um travesti importado. Último tipo. E o senhor e a senhora e você. Vocês vão ver. A que pinto chega o ser humano.